E aí galera, tamo aqui de outra mais um vídeo pra vocês e hoje eu vou me trazer um vídeo de crossfire aqui no canal, beleza? Tamo aqui jogando com a K47 Jasmine, que é a famosa K47 Cannabis, cara, eu achei... A famosa não, porque eu achei, cara, quando eu peguei lá na mão, senti que era a K47 Cannabis por causa das folhas de maconha, claro, não é a folha de maconha que tem na arma, mas parece muito, beleza? Tamo aqui rushando lá logo pra ver quem consegue pegar pelas costas, que não tinha ninguém no bombear, nosso time tá ganhando muito fácil, beleza? Fazer a granadinha aqui na torre, pelo amor de Deus. Puta merda. Vai, já matou todo mundo, a primeira roda... Pera aí, caralho. Ah, toma logo. Ninguém fez nada, nós vamos, mandamos um só, beleza? Vamos lá, agradecer ao Bernardo que emprestou a conta pra gente. Agradecer a ele que emprestou a K47 pra nós gravar. Vamos gravar outros vídeos na conta dele. Vamos passar aqui no meio. Tamo com a K47 Jasmine, a Desert SD. Ninguém na base. E o Machado Ouro. Vamos ficar aqui na ave, se eu já ia pegar alguém. Tomou um flash na cara, quem tinha o boom sabe fazer flash. Caralho. Vamos, estamos aí com o canal, velho. O canal de 1.800 inscritos. Eita porra. Que susto do caralho. Qual o cara aqui? Nossa. Nossa, nossa. Vamos fazer uma cortezinha aqui, já volta a galera. Pronto. Voltamos aqui. Velho, voltamos ao canal com 1.800 inscritos. A galera tava falando comigo pra voltar. Eu fui olhar lá, depois de oito meses, tamo gravando vídeo pro canal. Aí eu postei um vídeo lá. Ó, o cara achou no meio, já tomou um HS. Caralho. Os caras falando pra mim voltar, aí eu acabei voltando. O canal saiu, o strikezinho tinha lá. Depois de oito meses, né? Que eu tinha parado com o canal. Nosso time tá muito bom, velho. Vamos achar aqui pelas costas. Porque sempre não tá vindo ninguém no ar. Vamos ver se a gente consegue pegar alguém aqui na base. Ó, já tem alguém ali embaixo, já. Já ouvi barulho. Ó. Ó lá. Dois. Vou pegar o primeiro, caralho. Toma. Moleque do céu. Meu Deus do céu. Caralho, já tem outro ali embaixo. Caralho, nossa senhora. Levei muito, levei muito. Acabei voltando com o canal, então deixa só lá que... Nossa, pinei. Pinei, pinei, minei, minei. Vamos fazer outro corte aí. Já voltamos, vou fazer todos os cortes. Pronto. Voltamos aqui de novo. Vamos lá. Vamos pegar mais alguns aqui. Ah, a vibra. Nós estamos de vibra. A vibra. Acho que é vibra, né? É isso aqui mesmo. Vamos aqui no meio aqui. Ah, não me reclama não. Toma no cu. Vou jogar de vibra mesmo. Ó o cara lá em cima. É, agora nós vacilamos. Eu acho que eu podia ter pegado ela. Ó lá. É, vai morrer não. Melhor eu não ser pra lá mesmo. Redes sociais aí na descrição, galera. Nossa, meu Deus. Agora eu tomei no cu. Bom, a gente foi lá no... No ar. Lá o cara tinha aparecido. Nem... Nem me toquei. Nem era pra me ter ido mais rápido pro ar. Acabando pegando no meio. As minhas redes sociais estão aí na descrição, galera. Se vocês puderem ir lá e... E dão like lá na page. Temos mais de mil curtidas na page. Vamos lá. Ó o cara aqui no meio. Aí pegamos no meio. Vamos por lá agora ver se o cara não tá lá, né? Pelo amor de Deus. Acho que não tá aqui não. Tá aqui não. Vamos ficar por aqui mesmo? Não sei se vocês estão escutando os passarinhos aí. Acabou de chover, mano. Nossa senhora. Aqui é o cara que traz. O cara que traz. Nossa senhora. Pirei mais que tudo, caralho. Vamos lá. Me inscreve no canal, caralho. Vamos chegar a dois mil inscritos de novo. Lá com mais de dois mil inscritos. Aí parei, né? De burro. Aí acabamos voltando. Agora eu tô com o setup novo. Vamos ver se tem alguém ali embaixo. Nossa. Errei granada. Essa granada não dá dano quando eu paro aí. Ó o cara aqui embaixo. Nossa. Toma. Nossa, nós deu muito HS, velho. Puta merda. Não tem ninguém. Vou ficar só andando pelo mapa aqui. Pelo amor de Deus. Caralho. Vamos ver aqui embaixo. Eita porra. Susto do caralho. Putz. O cara tá ali em cima. Não tá. Não é ela. Vamos fazer um fragzinho má. Vocês vão até pegar o Ace. Mas não vai dar não. Porque a gente entrou um pouco atrasado na sala. Aqui não precisamos cortar agora. Porque a gente não morreu, né? Estou meio desacostumado com as granadas. O cara colocou. O cara dá conta. Ele coloca o flash primeiro. Vamos ver se a gente pega. Faz a granada aqui de novo. Aqui sempre tem. Porra. Sempre passa a granada aqui em cima. De vez em quando acaba pegando alguém. Vamos lá. Aqui a câmera tá desmocada. Vamos jogar um flash ali. Sempre tá alguém subindo. Vamos ver se tem alguém embaixo. Tem até um cara lá. Porra. Só tem só eu, velho. Nossa, toma. Só tem eu. Só tem eu. Vamos ver se você quer fazer uma análise. Nossa, porra. Vamos dar por aqui. Olha aquele cara lá. Tá desfimando. Olha. Vai, pinhei, mas matei. Vou ver atrás. Eu vi. Eu vi. Toma. Outra HS. Será? Será, galera? Será? Acho que não, hein? Pode ser. Vai ter. Vai ter. Talvez. Nossa, filha da puta lá na torre. Nossa, eu tenho uma raiva disso, velho. Puta merda. Vamos lá de novo no ar. Fazer o mesmo esquema. Espero que o vídeo não fique tão longo. Acho que vai ficar longo, não. Uns cortes aí. Vamos lá. Agora nós mocamos certinho. Olha, nós mocamos. Olha. Pegamos, vara. Nossa. Aí, galera. Tô aqui no final do vídeo. Só pra gente se inscrever no canal, cara. Bora chegar a 2 mil inscritos. O cara logou na conta lá. Acabou atrapalhando a gente. Mas se inscreve aí, porra. Caralho. Vamos se inscrevendo nessa porra aí.